bem vindos ao meu canal pessoal nesse vídeo vou mostrar pra vocês uma das maneiras que você pode estar ganhando um iphone 7 vocês vão é vou deixar o link desse site aqui na descrição que é o meu iphone grátis vocês vão acessar é você aqui nessa página vocês vão escolher qual a cor desejada tem essas cinco opções aqui eu vou escolher o preto brilhante mesmo só pra mostrar pra vocês vocês vão clicar aqui aqui você já vão escolher a capacidade dele tem de 32 gigas 128 gigas e 256 eu vou escolher o de 256 gigas aí eu vou clicar aqui clicando vai abrir essa página é que especifica que você vai receber ele com fone de ouvido com cabo e tal feito isso você clica em continuar aqui vocês vão colocar os seus dados pessoais com os dados pessoais vocês vão clicar aqui embaixo comprar grátis e aqui que está a mágica esse link vocês vão receber um link desde que vocês vão ter que enviar para dez pessoas ou mais e dessa maneira você acaba ganhando o iphone 7 bom pessoal vídeo era esse espero que tenham gostado lembrando que você tem que fazer tudo direitinho aqui está especificando tudo certinho é só seguir o que o site fala que você vai receber o seu iphone na sua casa espero que tenham gostado se gostou já deixe seu like se inscreva no canal se ainda não é inscrito para não perder os novos vídeos e até o próximo vídeo falou